Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo. Hoje eu tenho acompanhado o nosso vídeo do Isaac, ele tá aqui no meu colo. Não quis me deixar gravar o vídeo, então eu tenho que gravar isso com ele. Mas assim mesmo, gente, hoje é sábado, dia do vídeo da nossa hashtag ascroxamigas e o vídeo de hoje a gente vai mostrar uma produção que a gente já terminou, né? Mas eu quero mostrar que eu continuei por causa que sim, gente. Eu tô muito apaixonada por esse tapete e eu tô fazendo vários dele, tanto que eu fiz até mais do que a gente planejava fazer pra mostrar pra vocês no vídeo da hashtag dascroxamigas. E é isso, gente. E antes de mais nada, eu quero fazer um comunicado aqui pra vocês, falando, gente, que a hashtag ascroxamigas vai postar vídeo, dois vídeos ao mês, de 15 em 15 dias. A gente vai postar vídeo aqui aos sábados sobre o projeto da hashtag ascroxamigas, tá bom? Eu e as meninas conversamos e nós decidimos postar vídeos nesse formato porque é melhor pra gente, como a gente tem outros projetos também. Então, a gente, pra gente não acabar de vez com a hashtag, a gente escolheu postar dois vídeos ao mês, tá bom? Um exemplo, hoje a gente tá postando, eu acredito que hoje seja... Gente, eu tô muito por fora da data, mas eu vou ver aqui certinho, olha. Hoje é 14 de maio, eu tô gravando esse vídeo no sábado mesmo. Então, daqui com 15 dias, a gente vai postar um outro vídeo, dia 29 ou dia 30, alguma coisa assim. A gente vai postar o próximo vídeo com outras peças mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês certinho, mas antes de mais nada, não esquece, terminou o vídeo aqui, vai lá no canal das meninas. Assiste o vídeo delas por causa que, assim, a espécie dela é tão linda. Elas não fizeram só o mesmo tapete que eu. Cada uma fiz o tapete que achava melhor, que se encaixava nessa produção, gente. O nosso objetivo é fazer três tapetes por cem reais com sobra de fio. E, gente, eu escolhi esse modelo aqui que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui, gente, é o modelo Sai da Crise da Pati Kelly. Olha, lindo demais. Eu vou mostrar pra vocês que eu não fiz só três, porque eu quero fazer mais um outro kit. Só que a minha sobrinha estão muito pouca e eu tô dedicada a uma encomenda, então eu preciso finalizar a encomenda pra me poder voltar a fazer peças na pronta entrega. Por causa que eu sou desse jeito, gente. Eu gosto de começar uma peça e eu gosto de terminar. Principalmente se for encomenda. Eu dou muita prioridade pra minhas encomendas. Aí, se eu não tiver encomenda, aí eu vou lá e produzo pronta entrega. Se eu não tiver encomenda, também se eu não tiver o material que a cliente pediu, tá bom? E é isso, gente. Olha, eu vou primeiro mostrar pra vocês essas duas bases que eu já comecei. Eu peguei uma sobra de linha do branco e uma sobra de linha nesse chocolate aqui, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês os outros tapetes. Olha, tá um mais lindo que o outro, ó. Vou falar as cores que eu usei nos outros tapetes e vou falar também a medida, tá bom, gente? Gente, ó. Aqui tem a cor crua. Esse aqui é um chocolate. Aí depois vem o azul, ó. Pode ver, tem dois tons de azul aqui. Dois tons de azul marinho, ó. Esse aqui é um azul marinho quase preto. Aí depois eu coloquei, gente, uma carreirinha de bege. Que eu achei ele lindo. E também eu coloquei quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Cinco carreiras no azul. Nesse azul mais escuro aqui também, ó. Muito bonito, azul marinho. E finalizei com um biquinho no bege, tá bom? Nari, quantos centímetros fica o teu tapete cê da crise? Gente, eu opto por deixar com mais ou menos de 59 a 60 centímetros. É o máximo que eu coloco, tá bom? Aqui no total tem 16 carreiras, tá? Depois do centro aqui tem 16 carreiras. Eu conferi isso com vocês, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Depois dessa 24 carreiras pra começar aqui, eu faço umas 16 carreiras e coloco esse bico lindo demais. Olha, gente, esse aqui eu já mostrei pra vocês no, no, em um outro vídeo. Eu já mostrei esse bem aqui pra vocês. E esses outros aqui são inéditos aqui no canal, tá bom? É isso, gente. Não esquece de deixar nos comentários aqui qual foi o que você gostou mais. Mas eu confesso que eu gostei muito desse aqui. Parece que é uma cor, assim, que eu gosto demais, assim, principalmente pra decoração. E ele tá lindo. Agora eu vou falar pra vocês como a gente faz esse bico, tá bom? Porque eu recebo muitas perguntas e, gente, eu não sei o nome do bico, por causa que é assim. É um bico que eu já faço há bastante tempo, já tá na minha cabeça, então eu não lembro, gente. Eu sou muito difícil de lembrar, assim, o nome das coisas, não tem? Mas eu vou falar certinho pra vocês como faz o bico. E eu espero que vocês coloquem no tapete de vocês também, tá bom? É isso, gente. Olha, cinco pontos altos, cinco correntinhas, pula quatro pontos de base e coloca, faz mais cinco pontos altos, tá bom? Aí aqui tem quatro picôs, olha. Quatro picôzinhos, olha. E assim, gente, é um bico muito fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês o nas cores candicolo, que eu também achei lindo, olha. Tá vendo? Lindíssimo, gente, lindíssimo, de verdade. Eu apaixonada por ele, mas assim, pra decoração eu gosto desse aqui. Mas o candicolo é muito bonito. Pra quem gosta, é maravilhoso. Eu fiz também, gente, esse outro aqui, ó. Maravilhoso. É uma cor, assim, que eu não... Que eu nunca tinha feito, assim, colocando o cru, o rosa. Esse rosa é um rosa médio, esse amarelo, esse amarelo, gente, é um amarelo claro, tá bom? Aí eu achei que ficou muito bonito esse daqui. Já deixa aqui nos comentários, não esquece, comenta qual dos quatro vocês escolheriam. Teve que pausar o vídeo aqui, porque o Isaac já tinha começado a ligar a buzina, gente. Esse aqui, ó, tá faltando eu fazer os arremates finais. E esse aqui tá lindo, ó. Não esquece, viu? Comenta aqui qual modelo vocês gostaram mais. Aí agora eu vou mostrar esse outro, gente, que eu gostei demais, gente. Esse aqui, pra fazer um jogo de banheiro, pra fazer um jogo de cozinha nessas cores, eu acho que ficou, fica show de bola, tá bom? Esse aqui, esse, esse, esse verde aqui, é aquele verde musgo. Eu acho que é esse, ou verde Tiffany, alguma coisa assim, gente. Não, não é o musgo, mas eu acho que é o Tiffany, tá bom? É lindo demais esse verde aqui. Ele é uma sobra que eu tinha aqui há bastante tempo. Eu até tinha começado a fazer um jogo de banheiro, eu já fiz duas bases. Só que eu nunca continuei, então eu peguei, foi, desmanchei, peguei a sobra de fio e joguei nesse, nesse tapete aqui. Além desse tapete aqui, eu fiz chaveiro com esse verde. Eu também fiz um mini suplá, ficou lindo demais. Eu já mostrei o mini suplá em outros vídeos aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente, olha. Ficou lindo demais. Como eu falei, tem 16 carreiras. E, mas, a carreira do bico, tá bom? E lindo, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras nessa primeira base de cru. De lá eu coloquei 3 de cinza. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 do verde, 1 de cru, a do cinza e o bico, né? Olha só, pode dizer que não tá bonito? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E, gente, era isso. O meu objetivo é fazer 3 tapetes por 100 reais. Os primeiros 3 eu fiz, olha, esse. Com esse aqui, ó, que são os primeiros 3 que eu quero colocar. De 3 por 100. Aí, depois eu fiz esse outro aqui, ó. Que eu fiz já depois. E eu quero fazer mais 3, que é esse. Com essas outras 2 bases aqui que eu quero continuar, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente trouxe esse vídeo aqui pra vocês se inspirarem na combinação, se inspirarem no modelo. Não esquece, vai lá no canal da Rai, da Mila, da Val. Porque, gente, as peças delas estão lindas demais. Lembrando, cada uma fez um modelo que achava que venderia, que gostou, que queria fazer. E é isso, gente. Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Vou colocar mais fotos pra vocês verem como eles ficaram. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.